E aí galera, suave? Sabadou Sabadou, Gi? Claro, bebê A animação dela Gente, não, mas eu tô animada Também põe qualquer look Olha o meu look Colorido, qual que é o mood de hoje? Alegre Vamos tá chamando a polícia pra ela, galera Sábado, eu e a Gi decidimos que a gente vai ficar em casa Por uma livre e espontânea Pressão de nós mesmos Mentira, eu sou mais caseiro A Gi Eu tô online pra qualquer evento, gente Então, é, se vocês estiverem em São Paulo E quiserem a companhia da Gi, manda um direct pra ela Menos pra minha pessoa, porque eu não vou Você é velha Eu sou mais velha que vocês, sou mais animada Não aguento um voo É que eu ia pensar no futuro, entendeu? Ficar bebendo assim, acordando à tarde Não é bom pro meu futuro Então, hoje nós faremos uma bebida, né O gin com Pitaia, que não tem gosto de nada Porque eu já comi uma vez, falaram Nossa, porque ela é linda, né A cor, calma aí, eu vou colocar sem filtro que tá vermelho Calma Ó, ela é rosinha, assim Aí você fala, nossa, que fruta linda Sim, linda, cara E não tem gosto de nada A Gi fez isso aqui No limão Pra colocar na bebida Porque como a gente não vai sair A gente tem que achar que a gente tá num restaurante, né Sim, né E agora a gente vai ensinar como é que a gente vai fazer a nossa bebida Precisa de uma coqueteleira Caso você não tenha seus liquidificadores Não E gelo Pegou gelo? Sim, tem aqui dentro Propaganda A Gi vai estar preparando a nossa bebida Tá super limpo Você tem noção que tem fungo aqui? Tia Marta Gente, esse daqui é fungo, gente Mas não é nosso Vamos ter que colocar cloro Só fazendo uma correção aqui Gente, eu amo beber, tá Só que eu prefiro beber em casa, entendeu Eu gosto de rolê também Só que eu gosto de rolê que eu vou embora uma hora da manhã Porque aí eu não perco metade do meu dia do outro dia Ai, que tristeza Ó, vocês vão usar aqui A gente não sabe se tá fazendo a receita certa Mas a gente vai fazer mesmo assim Uma colher de açúcar Bem docinho a bebida Vocês vão pegar aqui, ó Metade da nossa querida pitaia Linda, perfeita, né E vocês vão colocar aqui dentro E depois vocês vão amassar no açúcar É isso Ele parece um kiwizão, né Eu amo kiwi, você gosta? Eu amo kiwi Kiwi rosa Hum, talvez seja da família do kiwi Sim, primos Gente, isso aqui dá pra fazer um Pintar cabelo da cor do cabelo da Roberto do RBD Pra que papel crepom Se a gente tem o nosso querida pitaia Quando era do rebelde, eu era a Roberto Você era que personagem? Eu era... Lupita Não, eu tinha que ser o Diego Man Por que o Diego? Minha irmã obrigada Você me ferrou a Roberta Então agora... Coloquei um boné que tava atrapalhando o cabelo Gin Aqui, ó Bebidinha batida Gin Ó o tantinho de gin Quantidade que você quiser Que miserê Você exagerou que eu não... Gente, muito pouquinho É que você é cachaceira Agora gelinho Coloca gelo E bate tudo Bastante gelo É o meu espirrado Por que? Por que? Você se espirra em mim Ah, você que você espirra Mais forte É que foi muito rápido Aí não deu pra ver com a Sony Aham, sei Ah, meleca ali Não sabe colocar Lindo, né? Agora a gente decora Com o nosso limão Que ele tava ali só pra decorar Nada além disso E tá pronto o sorvetinho Vocês tão perguntando Como é que faz o limão lá A gente não tem mais limão Então a gente vai fazendo a laranja Gente, ó Você corta uma banda De vez que cortar no meio Você corta a menor assim, ó Então uma vai ficar menor que a outra Tá vendo? Aí a que ficou maior Você vai tirar Uma lasquinha Grossinha Entendeu? Aí você vai tirar Esse meu olhinho branco Aqui do meio Assim Pega a faca Aí, gente, ó Tirou, né? Negócio do meio Preco Aí você vai fazer assim, ó Vai bagaçar A bagaça Tá vendo? Super higiênico Não, gente Lava mal, né? Aí você pega a bunda dela Não vai ficar Vai Pega a bunda dela É, mas era isso a ideia Era isso Esse aqui é o sol sofrido E eu tive que cortar ele, né? É o que a gente tem Aí beleza Aí beleza Aí você corta a bundinha aqui, ó Bem assim, ó Quase até o final Mas não até o final Tá vendo, ó Aí você vai enfiando Entendeu? É que tem que ser com limão Que o limão ali é mais difícil De rasgar, assim Aí você só prende aquela parte ali Coloca lá Só prender assim, ó Com o solzinho Esse aqui é o sol falido Tá sem raios É que tem que ser com limão ali é mais difícil